Fato do Teixe MB 15 e 19 hein galera Tamo aqui ó Em busca do bambuí hein galera Olha que graças a Deus Olha que coisa mais linda Isso aí né galera Você tem um sonho aí né Porra atrás E muitas pessoas Pra virar pra você Pra que desse sonho Qual que é a finalidade O que você vai ter com isso hein A gente tem que pensar né galera Tem muita gente que vai fazer você desistir Porque elas não tiveram coragem De correr atrás do sonho Tem muitas pessoas hoje aí Que vivem e fazem algo aí Mas não fazem por amor Faz porque não tem saída Não fazem aquilo que você gosta É igual tem uma fase Que é assim Tem a bale Com aquilo que você gosta Que nunca será um trabalho né Aí as paitagens Aqui na região aqui Chegando o Triângulo Mineza Já tô em luz Passando depois de luz Esse bambuí já ia Acho que a próxima entrada ali É isso aí né galera Graças a Deus Tudo certo Hoje é sexta-feira Acho que é dia 15 E tá tudo na benção aqui Graças a Deus Olha o caminhão que continua Com a falha elétrica ali ó Acho que a cebolinha Na bamba Aí quando ela solta A coisa falha no motor Olha o quanto a gira Fica mexendo Mas isso aí né Isso é detalhe Quando chegar nós Mais aonde né Então é isso aí né Galera Rádio tá ligado Aqui agora que eu ouvi Tava cheia Cheando Agora pegou Uma frequência aí Que eu nem sei o que é Mas isso aí né galerinha As árvinhas Tudo aí Porque tá chovendo Um pouquinho Graças a Deus E tá vindo novidade aí Tô Tá vindo novidade Beleza É isso aí